Essa bonequinha diz, olha a bonequinha, essa boneca, tudo quanto é lugar, e esse boneca agora aqui nesses, vai nesses Facebook, nesse WhatsApp, nesse Instagram, nesse, olha a senhora diz, olha a poba, essa boneca. Vai a gente na madrinha, vai escravar, e vai, o que é esse significado dessa poba ali? Coisa mais chata, joga, tudo tá, mudada. Boneca, 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 ui. Agora de começar, o primeiro jogo é batatinha frita, um, dois, três. Os jogadores vão poder avançar no nosso tempo em que a boneca estiver dizendo, batatinha frita, um, dois, três. Vamos começar a jogo? Batatinha frita, um, dois, três. Ah, eu já vou te mostrar, um, dois, três, e é agora! Seu verdadeiro tem... Bonequinha frita, um, dois, três. Revenition Sign, um, dois, três. Desculpa, um, dois, três. Deixa-se, desculpa, um, dois, três. as As Tchau, tchau